Fala meus queridos Zez, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Vinicius Chiquizão E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0 E sim, terminamos de gravar o nosso especial de 3K e já viemos aqui direto na gatilhada já Pra reagir a esses dois rap do casalzão 85, porque eu já falei que eu não vou usar as gírias previsíveis É casal 85 Felicia Rock, mano, taqueiro, só que dessa vez não juntos e sim em dois vídeos separados Felicia Rock chegando com a música Monster Queen Essa música em questão é sobre a Zero Two, que é sobre o anime Darling The Franks Franks, 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 Frox, Frox Eu não assisti esse anime ainda, mas de tanto que eu já escutei Principalmente o Pão de Batata, novamente abraço pro Pão de Batata Eu prometo aqui, eu deixo esclarecido que eu irei assistir Darling The Franks Food Vou assistir o Franks Sinatra aqui, pode deixar E ontem Taqueirão lançou música nova, mano O Rei do Vale do Fim Madara Trap Naruto e Pudem Taqueiro Produção também do 808 Under É, grande 808 Under, velho Duas músicas que eu já imagino que é completamente uma diferente da outra E é isso que eu acho mais interessante nessa aventura de raps, geeks, nerds e criatividades e letras e enfim, mano E você, meu querido Zé, que está olhando esse react aqui agora e não é inscrito Só tenho uma coisa a dizer pra você, mano Que puta falta de sacanagem, hein, velho Ressuscitei o meme aí, ó Se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações E compartilha esse vídeo pra Underworld Underworld Meu Deus, que inglês horrível, velho Underworld Word Under... Tá todo mundo, mano Sem mais enrolação, vamos embora para Monster Queen de Felícia Rock E o rei do vale do fim, madarada, mano Grande madarada pelas mãos do taqueiro Simbora Vamos lá, ó A Felícia, ela costuma cantar, fazer a letra em volta do personagem que ela vai estar dando ali a entender Então, eu tô tranquilo Eu sei que eu não vou tomar tantos spoilers assim Mas eu vou entender melhor que em essa Zero Two Que vocês... Quando eu falo vocês, é o pão de batata Vocês ficam me enchendo o saco Mas é a cada cinco minutos É em todo lugar, mano É Instagram É no Facebook É nos comentários Velho Eu vou conhecer aqui agora, tá bom? Eu vou Um, dois, três Vai Felícia Já é, já mandou O efeito? O que é isso? O que é isso? caraca mano olha que baladinha vai mano ela é monstro mano tá velho eu preciso agora galera para entender eu gostei do traço achei da hora o traço eita agora entendi pão de batata caraca viu velho você não tem limites o que vão fazer tô dançando até o chão e o que vão fazer sabe nada sobre mim o que vai fazer não espere eu me render a felicia velho ela aqui no street você só vai oi 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 a rebeldia vou deixar para trás do que causa dor cantando alto tudo que sou Fiquei, fiquei levemente brigado com essa Zero Two, hein? Chegamos na balada de novo, vai! Do quê? De monstro? De poster? De monstro? De monstro? De monstro? De monstro? Mas agora vamos lá! O Rei do Vale do Fim, Madara Trap! Naruto Chipudo, Itakeru 808 Under, tá na produção! 2 minutos e 29 de música, então já tem que estar preparado que é... Aqui ó... É blá 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 blá... Acabou a música, né? Tô... Vai, ó... Que não tenha refrão chiclete... Pra mim deixar pistola por ter acabado rápido, hein? Vamos lá então! O Rei do Vale do Fim, Madara Trap! 1, 2, 3... Vai, Taqueiro! Escute minhas músicas no Spotify! Link na descrição! É nóis! Acústico! O Rei do Vale do Fim... É nóis! belki... ... Sozinho manipulei a a-k-k-k-k-k-k Mas não é? Só me solitoa o meu oj É, do tem cê, voltei, vai ser Mas sac, sac, sac Eu morri, pego a cuna e não ar não importa Com todos, bem, não vou derrotar Seu rei, meu ser, tão paralisado Só fico que posso a mente rezar A tu, né? É, eu não vou ter, até para descalhar Mas não vem me dizer que isso é injusto A mim, eu não quero ver A tua voz da sua voz E não se pergunta se esse é o poder de um Deus Podem lá dizer que é o meu E no fim vão entender que os caminhos são meus Só o brilho no brilho, velho Caraca, mas que pegada Isso aqui é um lirique e vídeo Caraca, tá muito bonito, mano Então lembre-se de hoje É que viver é mentira É que tudo é de mentira O rei do valido frame Me temei mesmo assim Quando veio o carmesim Quando o rico não semei E sim a sua morte é Sim, eu sou a dor Pro mundo que apodreceu Sim, eu sou um Deus Eu fui um decoro e se ele sobe Sozinho manipulei a Caraca, caraca, caraca Isso aqui só me corre o meu anjo É, do tem, se voltei, vai ser Massacre, saca, saca, saca Caraca, acabou Isso aqui ficou bonito demais, mano Que isso, a letra ficou bonita A forma que ele colocou, né O lirique e vídeo Porque agora eu sei que isso aqui é um lirique e vídeo Eu tô manjando agora Enfim, mano, o audiovisual em si ficou incrível, velho Caraca, taqueiro E aí, meus zés, curtiram, mano O que vocês acharam da mana Felícia Com o monstro e do mano taqueiro Com essa que agora me surpreendeu Essa obra meio que completa Do taqueiro aqui Sobre o Madarão Vocês gostaram? Deixa o seu like Ativa o sininho Compartilha Vai lá no canal deles também Nos vídeos Diretamente na fonte Se inscreve também Se você não é inscrito lá, mano Deixa o like Dá moral pros caras Porque quanto mais a gente dá moral, mano Quanto mais a gente conseguir alavancar Esse, 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 esse arquétipo Não, velho Esse mercado arquétipo Tô pensando nos Yu-Gi-Oh! aqui Tô loucão Quanto mais a gente esquentar esse mercado Mais música vem pra nós, mano E é o que a gente quer A gente quer o quê? A gente quer ficar sem escutar música? Não, a gente quer música, mano Então vamos lá dar moral pros caras Dar moral aqui pra nós E vamos que vamos Até o próximo vídeo É nóis Falou! Rendo, valido, fim Me temei E mesmo assim Quando eu venho, camisinha Quando eu recurocionei Sim, eu sou a morte, é Sim, eu sou a dor Pro mundo que apodreceu Sim, eu sou o Deus É fonte, caro, recido e sabe Sozinho